Na-na-na-na-na 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 Sonho contigo noite e dia Essa minha história mais linda de amor Sonho a qualquer hora Mas contigo a teu lado sou o navio no rio Douro Sonho contigo sem parar És a minha luz, o meu porto de enrigo Foi Deus que te enviou para me amar Um anjo que ilumina sempre o meu caminho Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais brilha Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais brilha Sonho contigo, sonho contigo És a minha luz, o meu porto de enrigo Foi Deus que te enviou para me amar Um anjo que ilumina sempre o meu caminho Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais brilha Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais brilha Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha estrela mais brilha Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais brilha Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais brilha Sonho contigo, sonho contigo és minha magia, minha estrela mais brilha Obrigado.